Fala aí, Guerreiro e Guerreira, Capitão Cacavo na área. Eu vou te ensinar nesse vídeo como você pode chegar ao topo da carreira de oficial no Exército Brasileiro. Se você quer saber como se tornar um oficial general, preste atenção em tudo que eu vou te falar aqui. Se você não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo e se inscreve para essas informações chegarem até você e te ajudar a construir uma carreira muito boa dentro das Forças Armadas, que é o nosso grande objetivo aqui no Elite 1000. Então é o seguinte, como que você faz para chegar a se tornar um oficial general? Primeiro, você tem que saber que concurso você vai fazer, que área você vai fazer. E o concurso que você tem que fazer é o concurso da ESPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadete do Exército. Você sabe que é o final dela, você segue para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, faz os seus quatro anos de formação e aí sim começa a sua carreira de oficial. Saindo de lá, você vai ser um aspirante, um tenente, um capitão, um major, tenente coronel, coronel. E se você fizer algumas coisas que eu vou te falar aqui, você pode chegar a se tornar um oficial general. Como? Como que acontece isso? Quem chega ao máximo da carreira do oficial? Primeira coisa, nota. As suas notas dentro da formação, elas têm que ser notas realmente muito boas. Então, normalmente, aqueles que serão promovidos a general lá no finalzinho da carreira, são aqueles que, desde a época de AMAN, de AMAN, de Academia Militar, apresentaram as melhores notas. Então, dentro da nossa formação, existe uma classificação. Essa classificação, ela é medida por nota, obviamente, né? Quais notas? Notas de tudo que você imaginar. Então, na AMAN, tudo vale nota. As provas intelectuais vão valer nota, as provas militares, corrida, natação, todo o seu desempenho físico, seu desempenho em tiro, seu desempenho em campo, o conceito que você tem, ou seja, aquilo que os teus companheiros acham de você e aquilo que os seus superiores acham de você. Então, tudo vale nota. Então, esses primeiros colocados na AMAN, na Academia Militar, são já aqueles camaradas que, se não fizerem nenhuma cagada ao longo da carreira, né? Nada muito grave. E continuarem seguindo um bom caminho, muito provavelmente, eles têm a chance de serem promovidos lá, daqui a vários anos, ao oficial-general, tá? Agora, não basta só isso. Não basta só isso. Depois que eles se formam, é importante que esse militar, ele faça cursos, é importante que esse camarada continue a sua dedicação dentro das Forças Armadas, no sentido de se especializar, no sentido de aprender idiomas, de se habilitar em idiomas. Depois, a gente, nós oficiais, fazemos a Exaó, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, né? Que você faz quando você é capitão. A minha turma, inclusive, a minha turma do Thiago, é a Exaó no ano que vem, 2023. E aí, os primeiros colocados da AMAN normalmente dão muito gás para continuar sendo bem colocados na Exaó, que é mais um tijolinho que ele coloca na carreira dele para que, no final, ele possa ser promovido a oficial-general. E existem algumas outras atividades que esse camarada pode fazer ao longo da carreira dele que somam pontos, digamos, né? Existe um currículo, né? E algumas atividades que esse militar faz ao longo da carreira vai contabilizando pontos dentro desse currículo, né? Digamos assim, que no final das contas será avaliado para a promoção de oficial-general. Então, o camarada que é um instrutor em escolas militares, em academias, é o camarada que é habilitado em vários idiomas, que já foi para o exterior, o camarada que teve já, né, esse bom histórico de notas. Várias coisas nesse sentido são computadas e facilitam para que ele, lá no final, chegue a esse resultado, tá bom? De forma resumida, para você se tornar um oficial-general dentro do Exército Brasileiro, você tem que ser realmente alguém muito dedicado e alguém muito bom em várias coisas diferentes. E é interessante que, às vezes, você esteja olhando isso agora, sabendo disso, falando, cara, é impossível para mim, né? Eu não consigo nem estudar aqui para passar no concurso. Mas fica tranquilo, porque essas coisas, elas são desenvolvidas, né? Eu olho para os meus amigos, né, que são primeiros colocados de turma e são caras normais, só que altamente dedicados, altamente dedicados em se melhorar, em aprender, em aprimorar várias das habilidades que eles possuem. Então, isso é algo muito interessante de ver, tá? Não tem ninguém de outro planeta, não. São pessoas que, simplesmente, são muito dedicadas na sua carreira, na sua profissão. Isso é possível para você que está estudando, para você que está chegando agora e se preparando para começar e passar num concurso militar. E lembre-se, né, tudo tem um início, tudo tem um começo. Você tem que estar focado, na verdade, em primeiro ser aprovado. Dentro da tua formação, você vai estudar, você vai se desenvolver, você vai aprender e, com o tempo, você vai aprendendo, de fato, o que você deve fazer para construir a sua carreira. E botar esses tijolinhos que, quem sabe, né, lá no final, vai te fazer chegar a ser um oficial general. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo, no futuro, chegarão nesses postos, né, nesses lugares de alta liderança dentro das Forças Armadas. Se você gostou do vídeo, se foi informativo para você, clica aqui, curte ele, compartilha essa informação e comenta aqui embaixo se você tem esse sonho de se tornar um general, se você tem esse sonho de chegar ao máximo da carreira militar. Legal? Um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma